Entre os destaques aqui da nossa região, minha querida Ananda Soares. Ontem o governo do estado lançou um programa, programa Morar Bem Piauí, inclusive é destaque também na edição dessa terça-feira do jornal Meio Norte Impresso, programa então que ajuda a subsidiar a compra de residências. Exatamente, Helder. O governo do estado do Piauí apresentou nesta segunda o Programa Habitacional Estadual Morar Bem Piauí, que é um programa que prevê um incentivo de até 10 mil para quem ganha de um a seis salários mínimos com o objetivo de diminuir o valor de entrada na compra de residências. Além do incentivo financeiro, o programa também prevê a utilização de imóveis, cerca de 3 mil imóveis públicos do Piauí que estão abandonados no estado para que sejam utilizados para habitações. O projeto de lei que cria o programa já está na Assembleia Legislativa do Piauí para apreciação e votação ainda nesta semana. A previsão orçamentária, conforme o governador Rafael Fonteles, é no valor de 20 milhões e o perfil socioeconômico para acesso ao programa inclui duas faixas de renda. A faixa A, que são as famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, e a faixa B, famílias com renda mensal superior a 3 salários mínimos, porém limitada a 6 salários mínimos. O programa dará prioridade a grupos específicos como mulheres em situação de violência doméstica, vítimas de violência doméstica, perdão, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, idosos e servidores públicos ativos ou não ativos, além também de empreendimentos que serão enquadrados no programa servidor. Cerca de 3 mil imóveis, como mencionei, em todo o estado seguem abandonados e esse programa foi criado para além de servir de moradia, para dar um futuro para essas acomodações que seguem sem pessoas residindo. Até imóveis públicos, né, devem ser também, devem entrar, devem terrenos e, aliás, estruturas também podem vir a ser estrutadas, podem ser transformadas em residências, são 3 mil imóveis em todo o estado do Piauí que pertencem ao governo do estado e que devem participar também deste programa, tenho certeza, muito importante para realizar o sonho da casa própria de tantas pessoas. Já temos várias atitudes, inclusive programas a nível de governo federal, o governo do Piauí também fazendo a sua parte.